Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo os Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma luta que aconteceu nesse último final de semana, no UFC 301, do brasileiro Michel Pereira, né? Contra um adversário lá. E nessa luta, cara, foi uma luta bastante movimentada. Pô, o Brasil velado foi pelo outro cara, né? Logo no começo da luta, ele conseguiu um knockdown, derrubando o cara, né? Eu vou até botar umas fotos pra botar vídeo, né? Mas, ele conseguiu esse knockdown. E logo na sequência, o cara levantou, já poupou uma guilhotina em pé, certo? Ele ia até puxar pra guarda, mas acabou pulando a pressão em pé, certo? Eu vou estar botando uma foto aqui do lado. E na descrição eu vou botar o link com os meus homens da luta, certo? O cara pegou na guilhotina, pô, muito justa, certo? Cara, e aquela guilhotina quando pega ali colada mesmo, é muito difícil de defender. Só se o cara que estava ficando afrouxado. E o Michel na afrouxou, deu a pressão toda hora. Tanto que o canata chegou a apagar. Então, foi uma finalização que eu achei muito bonita, certo? Depois eu vou trazer um vídeo aqui pro canal, explicando como é que faz ela, certo? E várias posições também. Então, fica ligado aí no canal, beleza? Ficou vídeos errados só pra mostrar pra vocês essa finalização. O UFC 301 teve muitas lutas boas. Mas, como o fã do canal aqui é o Jiu-Jitsu, né? Eu vou estar fazendo essa finalização pra vocês, porque foi muito plástica, muito bonita, certo? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, bem rápido, tá bom? Também, todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui, Instagram e Facebook. Me segue lá. Tem coisa que eu posto lá, eu não posto aqui, tá bom? Também, todos os patrocinadores que me ajudam no canal, tá aqui na descrição. Então, até com a camisa de um dos suplementos, que me ajudam com a minha suplementação, certo? Tá tudo aqui na descrição o link, beleza? Então, tamo junto. Usss! Tchau!